Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. Mas eu tenho um interesse por doido danado. Porque eles veem as coisas de um ponto de vista original. E isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que tem de verdade por trás da aparência. E o doido é danado para revelar isso. Meu pai, quando governador, construiu um hospício. Meu pai colocou o nome de Casa de Saúde Juliano Moreira. E o Juliano Moreira foi o precursor no Brasil da chamada psicoterapia pelo trabalho. Os médicos todos de branco entraram os doidos nos carros de mão. Que tinham sido adquiridos pelo governo para iniciar a tal psicoterapia pelo trabalho. E um dos doidos estava com o carro de mão de cabeça para baixo. Aí papai chamou e disse, olha, não é assim não que se carrega, é assim. Ele disse, eu sei doutor, mas se eu sei assim eles botam pedra dentro para eu carregar. eu sei lá.